E aí galera, beleza? Aqui é mais um vídeo do Ries aqui no meu canal Do Ries, eu vejo sim reagir ao rapido Mike, toque o Revenge, o Ninja Invenc... O Ninja, o Invencível, Nerd Hits Desculpem lá, é que estou a pensar muito no anime Naruto Sem mais enrolações, bem Não sei não, hein, está com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais Segue lá por arroba 7MZOficial Desde que eu era criança, eu já tinha uma força sem igual Eu só tinha 12 anos e já batia em estudantes do colégio Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo Eu e meus amigos éramos só crianças Quando decidimos formar uma gangue E eles decidiram me botar na liderança Da Tóquio Mande É voadora na sua cara Que o massa abriu um clube de luta Só tem uma pergunta Quem você pensar que é Afaste a sua cabeça e mantenha sua conduta Filha da puta Ou vai sentir o gosto do meu pé E reverenciar O meu respeito vai ter que apanhar Mas sei que eu falo direito Os problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes Vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado Só de eu tá aqui na frente Pá, você quer brigar Alguém nessa gangue acha que ajudar um amigo vai se arrumar problema pra gente Pá, você não perdeu essa luta O truque enquanto o Atomar é o líder Nós não vamos perder no campo Uma facada E o pau vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda É melhor não se rebelar contra a gang Ou vai apanhar também No Japão A gente é mais que o Kahn O trabalho com o Band O líder da Torma É a Tóquio Band Gang Governar o mundo não vai ser impossível Pra mim O Maio Invencível Tá que mexe, você me lembra meu irmão falecido Por isso você agora é meu amigo Quem tá pra tomar vai ter que merecer Traz o Baj de volta ou eu mato você Antigamente era tudo tão diferente Só criança sem saber o que vinha pela frente Baj e casa doutora resolveram roubou uma moto pra me dar de presente Madrugada e o dono da loja reconhece o Baj Quando o Baj entende quem ele é já é muito tarde Caso doutora vai tacar ele pelas costas e o Baj grita não O dono dessa loja era o meu irmão O corpo dele no chão Eu no meio da multidão Paz de qual a razão? Chorando ele me pede perdão Você não sabia que era ele Então não posso te odiar Mas caso doutora você matou meu irmão Eu nunca vou te perdoar É toma contra a Valhalla Caso doutora venha aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço Chutes nucleares que até amassam o carro Melhor obedecer se o Mike mandou Se eu disse que acabou até que a luta acabou Baj vai voltar com a gente cê não é um traidor Que eles me chamam de monstro Fiquei cego pelo ódio Caso doutora eu só vou parar Quando eu te mata Por ter esfaqueado o Baj vai conhecer minha vida Faltado segundo o ódio que nunca termina Pra dar um fim nesse o Baj só vê uma saída Ele tira a própria vida Ele se foi pra que eu não Carregasse esse ódio no coração Baj eu nunca vou te esquecer Caso doutora eu perdoo você Bom pessoal é que foi o vídeo Espero que gostaram Se gostaram deixa o seu like Subscrevem-me no canal Que todos os dias às 12h30 Há vídeo E nos comentários de alguns raps Vídeos de músicos para eu reagir Alguns jogos para eu jogar E algumas ideias que eu posso trazer aqui no canal Até lá Até o próximo vídeo Fui